Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não posso estar mais de acordo consigo sobre a importância deste debate e também com a apreciação que fez de que nestas circunstâncias, neste momento político, seria talvez difícil levar o debate à profundidade que ele merece. Em todo caso, algumas questões ficaram mais esclarecidas, outras pistas se abriram. Dois aspectos que me parecem de enorme relevância. Nós temos hoje um sistema de segurança social que está à melhor situação financeira, que é mais amplo na cobertura das eventualidades, mas que tem problemas, problemas que são colocados pelo desafio demográfico, ninguém o pode minimizar, e problemas que têm a ver com a degradação do seu sistema em termos organizativos e funcionais, que foi eventualmente mais dura e mais profunda do que todos nós tínhamos suposto. Um sistema público que não se renova durante praticamente uma década é um sistema público que paga um preço elevado por isso. Felizmente, hoje, o sistema que não tem problemas no pagamento das suas prestações, que são milhões todos os meses, é bom não esquecer, são muitos milhões todos os meses, não tem problemas em atempadamente dar resposta às eventualidades imediatas, desemprego, doença, parentalidade, responde de forma eficaz e atempada, de uma forma muito generalizada, quase total, a esses problemas. Mas tem um problema que está a ser resolvido, eu diria que estruturalmente está resolvido, no que toca ao pagamento da primeira pensão. Está resolvido porquê? Porque com a conjugação de medidas que foram tomadas ao longo destes dois últimos anos, medidas processuais, simplificação e de transação de informação entre componentes do sistema, medidas de reforço e descentralização das suas operações, tenham as condições para processar bem mais do que as pensões que são requeridas em cada mês ou em cada ano. Este valor é bem evidente quando, tendo nós, dependendo dos anos, mas um valor próximo dos 140 mil novas pensões por ano, processámos até julho 93 mil, ou seja, estamos a processar bem mais do que seria necessário apenas para processar aquelas que entraram neste ano. É óbvio que há um passivo a recuperar e esse passivo é duro do ponto de vista social, é duro do ponto de vista do sistema e da sua credibilidade, mas também sabemos o enorme esforço dos trabalhadores da Segurança Social para assegurar o seu funcionamento e também sabemos que os quadros que substituíram pessoas com 20 e 30 anos de experiência não têm a mesma eficácia na gestão de processos que ainda são, por vezes, exageradamente complexos. Mas sobre a questão da sustentabilidade, que é naturalmente um dos principais problemas, resolvidas estas questões também extremamente importantes do curto prazo, julgo que é natural que façamos um debate aprofundado, se o quisermos fazer, se não ficarmos entrancheirados cada um na sua posição. É certo, é um facto, que há dois debates fundamentais que se travam em torno do sistema de pensões. Um tem a ver sobre as modalidades de organização do sistema, ou de repartição, como o nosso e da maioria dos países, ou de capitalização individual, como em alguns países minoritariamente, e outro dilema, ou outra opção, entre a opção da organização dominantemente ou exclusivamente pública do sistema, ou a organização exclusiva ou parcialmente privada do mesmo. Este é um debate que se passa em Portugal, como se passa em todo o mundo. E aqui é bom que cada um se coloque neste debate. E isso é que sim, é fazer um debate sério. É certo que há depois soluções intermédias. E muitas vezes as soluções intermédias são aquelas que se revelam mais eficazes. A meu ver, aquilo que é mais eficaz para um sistema como o nosso, é preservar, defender, reforçar a dimensão pública do sistema e de repartição do nosso sistema de pensões. Até porque evoluir para outro caminho teria um custo de transição que é, hoje em dia, incomportável e insustentável na sociedade portuguesa. É, portanto, não apenas por razões, diriam, de ideologia. É natural a atenção com que as bancadas da Opusão me está a ouvir, mas eu não estou a falar de nada importante. Portanto, siga a marcha. Não é apenas, não é apenas por uma questão de ideologia, se quiserem, de convicção de que um sistema de repartição público é mais eficaz na garantia da coesão. É também por razões de natureza técnica que apontam, a meu ver, para a inviabilidade de um outro modelo no nosso país e na nossa situação. Mas não tenhamos dúvidas, e vou terminar com esta ideia, não tenhamos dúvidas que, nestes modelos teóricos ou práticos, de opções entre público, privado, capitalização ou repartição, em todos os modelos, há uma variável que é absolutamente decisiva. Sem economia, sem crescimento económico e sem emprego, não há sistema de segurança social que seja sustentável. E é isso que, de uma forma muito evidente, foi provado nestes anos. Quero terminar, Sr. Ministro. Vou terminar, com mais de 350 mil postos de trabalho, nós retirámos o sistema do vermelho e pusémos-lo no verde, ou seja, na criação de excedentes e de almofadas de segurança para o futuro. A batalha estratégica está a ganha? Não, não está a ganha. Mas estamos em melhores condições para a vencer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.